Você já se inscreveu no canal Espiritismo Teste? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do estudo da obra fundamental da doutrina espírita Gênesis. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando um capítulo muito especial que chama-se Uranografia Geral. E curioso que esse capítulo me remete muito a essa abertura que eu fiz da Gênesis, porque quando eu penso em Gênesis, eu não penso em Adão e Eva, aquela história toda de criação retratada na Bíblia. Eu penso justamente no Big Bang, eu penso nesta evolução que tudo começou neste Big Bang. E a abertura que eu fiz para o programa é justamente baseado nisso. E olha que alegria a gente estar neste capítulo estudando. Já estudamos o espaço e o tempo, a matéria, e agora nós vamos falar sobre as leis e as forças. Relembrando que falamos que é matéria, chegamos à conclusão, tudo comunicados, como se diz, psicografias, vindas de Galileu Galilei, cientista e espírito, e que vem trazer essas definições e essas atualizações. E no último estudo, nós falamos sobre a matéria que se trata de um elemento único, que se derivou devido a forças variadas. E hoje nós vamos estudar as leis e as forças para complementar essa explicação anterior. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efemirra existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animalculos que dá na natureza mais não conhecem do que os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio com, jetural extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre e que escapa ao campo de suas observações. Se, agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele então das suas antecipadas teorias sobre a criação universal, teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta quanto a primeira. Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Olha que interessante, já começa, já chega chegando. Dizendo assim, imagine um bicho aí que viva 5 quilômetros no fundo do mar. Vamos dizer que esse bicho tenha, tem um monte de palavras pomposas, você viu que legal? Na verdade são criaturas que tinha conhecimento. De repente um bicho desse tem pumba, ficou inteligente. Aí ele vai estudar tudo à sua volta, tudo que acontece, vai definir, vai calcular, vai teorizar, etc e tal. Só que, de uma hora para outra, esse bicho é levado até a superfície e ele vê o sol, o vento, uma ilha, por exemplo. Imagina a cara de não sei nada. Eu achei que sabia tudo, mas eu não sei nada. Então, ele diz assim, tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Curioso, né? Por mais que a gente aprenda, a gente não sabe tudo. Tanto essa resistência das pessoas de acreditarem só no que a ciência diz, ok, beleza, temos que acreditar na ciência porque ela é fruto de muito trabalho, né? Mas outras coisas estão por vir. Se eu falasse para você, há 30 anos atrás, que eu estaria transmitindo da minha casa e você estaria recebendo as imagens, som, imagem, numa coisinha quadradinha, pequenininha, chamada celular, o telemóvel, você acreditaria? A ciência descobre a cada dia, portanto, o terreno do descobrimento é vastíssimo. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leus e das forças que regem o universo, eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como habitantes da Terra, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leus universais, sem explicar pormenoriza, da mente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Então, ele está dizendo assim, que ele, como espírito e como grande cientista que foi, estamos falando de Galileu Galilei, que é privilegiado diante dos homens, não quer vir falar sobre tudo, mas dar uma explicação geral sobre a natureza das forças especiais. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter, são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz etc. em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e, na imensa amplidão dos céus. Forças em número indefinito se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como é o crustáceo, no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Criação. 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 está dizendo sobre estas forças, que ele citou, todas as forças lá, como gravidade, por exemplo, uma força e tantas outras, elas derivam de um só lugar. Mas vamos concluir aqui a leitura do capítulo para entender onde ele quer chegar. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas as forças que a representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial, que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos este termo, e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos. Latentes ou ocultas noutros, mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Que interessante. Então, as forças são uma espécie de lei, né? Eu desconfio, gente, que essas forças que ele está falando, é a própria ação dos espíritos no mundo, ou a ação de Deus no mundo, né? São forças eternas, né? E ele diz assim, vamos explicar esse termo, e universal, que existem em todos os mundos, de todas as espécies, tem mundos que a força é maior ou menor, entenda, por força, vamos recapitular o que ele disse aí, gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, ou som, luz, calor, etc. e tal. Que isso existe em todos os lugares, e que essas forças, guiadas por uma lei universal, rege, faz parte do fluido cósmico, essas forças é que operam a construção, a criação, a destruição, a dinâmica do universo. Bem interessante, mas difícil, né, gente? O que vocês acham daqui? Vocês entenderam alguma outra coisa? Juro que eu fico aqui com um cara meio de bobo, porque está forte o negócio. Aconselho a você ler de novo, para ver se você entende alguma outra coisa do que eu entendi, mas em si, ele está dizendo, considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Então, todas essas forças fazem parte da lei universal. Então, talvez é por isso o título. Maravilha? Está vendo? São curtinhos estes programas, mas no próximo nós vamos continuar vendo, vamos entender a criação primária, depois a criação universal. E talvez vai nos fazer mais sentido, na sequência deste estudo, do que fez sentido até agora. Eu estou doido para ver. E você? Eu te espero, tá? Até lá. Tchau. 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 Tchau.